Defender a democracia é o nosso propósito número um. E isso é compromisso com a liberdade. Prezamos pelas múltiplas e diferentes opiniões que fortalecem a liberdade de expressão. Mas combatemos a violência e a intolerância. Afinal, democracia é uma construção coletiva, com respeito. E o voto é peça fundamental neste processo. Ele que nos dá o poder das escolhas. De indicar quem acreditamos que pode nos representar na política. A justiça eleitoral cabe garantir eleições livres, seguras, transparentes e inclusivas. Para que cada cidadã e cidadão exerça o seu direito ao voto. Pois todas as vozes precisam ser ouvidas e respeitadas. Só assim podemos assegurar uma democracia de verdade. E tudo isso não é somente sobre procedimentos. E sim sobre pessoas. Que trabalham dia após dia construindo um processo eleitoral confiável e íntegro. Pessoas que são voluntárias para garantir, no dia da eleição, o direito ao voto. Em sigilo e segurança. O nosso trabalho, podemos dizer, é sobre se importar com o outro. É sobre prezar pelo futuro. E essa convergência e união de propósitos em uma só direção é muito mais do que uma ação. É um movimento. Com muitas mãos e vozes unidas pela defesa da Constituição. Pela defesa da democracia. Sempre. Justiça Eleitoral de Pernambuco. Compromisso com a democracia e com o futuro do nosso país.